Essa questão 18 é uma questão de álgebra. O que você tem que saber para resolver ela? Operação com radicais é álgebra, né? Aqui você tem expoente 1 terço, a raiz cúbica de 3 está elevado. Vamos escrever isso aqui direito? Isso aqui, nessa primeira afirmativa, ele está falando o seguinte. Ele está dizendo que 3 elevado a 0,3333... Olha, 0,333 reticências é 1 terço, né? Então, ele está falando que 3 elevado a 1 terço, tudo isso elevado a 27. Ele está dizendo que isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 elevado a 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Claro, se eu tenho parênteses aqui, eu tenho que guardar essa expressão. E aí, eu vou fazer isso aqui primeiro. 3 ao cubo vai dar 27. Depois que eu elevo isso a isso. Olha só, isso aqui está certo? Vou botar uma interrogação aqui. Isso está certo? Eu não sei, ele está falando que é. Isso aqui para funcionar? Você confere, faz essas contas e vê se está certo. Olha aqui, 3 elevado a 1 terço, elevado a 27. Como é que a gente faz isso aqui? Potência de uma potência, né? Você multiplica os expoentes. Então, isso aqui vai dar 3 elevado a 1 terço vezes 27. Vai dar 9. 3 elevado a 9. E aqui, aqui é o seguinte. Isso aqui também é 3 elevado a 1 terço, né? A raiz cúbica é a mesma coisa que elevar a 1 terço. Então, isso aqui é 3 elevado a 1 terço também. Então, você vai ter a mesma coisa que você tem aqui. Vai ficar 3 elevado a 1 terço. Olha, isso aqui vai ficar 3 elevado a 1 terço, elevado a 27. Olha, isso aqui vai dar 3 a 9 também. 3 a 9 também. Então, isso aqui está certo. É verdadeiro. Então, essa afirmativa 1 é verdadeira. Bem tranquilo, né? Isso aqui é o quê? Capítulo 2 é operações com números racionais. Agora, aqui você tem um radical um pouquinho mais chato de trabalhar. Vamos fazer aqui. Olha só. Ele diz que 2 mais raiz de 3 elevado a menos 1... 2 mais raiz de 3 elevado a menos 1... Ele fala que isso aqui é a mesma coisa que 2 menos raiz de 3. Isso está certo? Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui com calma. Olha só. Elevar a menos 1 é a mesma coisa que achar o inverso, né? O inverso disso aqui... 2 mais raiz de 3 é 1 sobre 2 mais raiz de 3, né? Então, elevar a menos 1 é a mesma coisa que achar o inverso. Agora, isso aqui... Como é que a gente faz isso aqui? Isso aqui é uma divisão... É uma fração que tem o denominador irracional. A gente vai chegar nisso aqui, talvez? Pode ser que dê isso. Pode ser que não. Eu não sei se está certo. Mas o que a gente faz normalmente aqui? Essa expressão aqui... A gente tem que racionalizar o denominador. E aí deve dar alguma coisa assim, né? Como é que a gente faz para racionalizar o denominador aqui? Nós vamos multiplicar numerador e denominador pelo chamado fator racionalizante. O fator racionalizante... Quem é o fator racionalizante? Você pode achar o conjugado, né? Vai ser aqui 2 menos raiz de 3. Se você multiplicar e dividir por 2 menos raiz de 3, você vai sumir com o radical desse denominador. Quanto é que vai dar isso aqui? O numerador vai ficar 2 menos raiz de 3. Esse denominador vai ficar... Ficou um produto de uma soma por uma diferença. Vai ficar, então, a diferença de quadrados, né? Vai dar 1. Vai ficar 4 menos 3, que dá 1. Então, isso aqui é 2 menos raiz de 3. Depois de racionalizar o denominador, fica isso aqui. Quer dizer, isso aqui é um número irracional. É realmente um número irracional. Só que aqui eu escrevi ele de uma outra forma. Por que a gente tem que racionalizar denominador, né? É porque antigamente as pessoas tinham que fazer essas contas no braço, tá? E se você tivesse um denominador irracional, ia dar muito mais trabalho, muito mais conta. Ia ficar uma divisão mais chata de fazer. E assim não. Depois que você transforma o denominador num racional, fica uma conta mais fácil de fazer. Então, só para ter menos erro de cálculo que se fazia isso. Hoje ainda é pedido em provas, né? Mas, na verdade, não é totalmente necessário. Se você encontrasse uma expressão aqui, 1 sobre 2 mais raiz de 3, tinha antigamente professor que tirava ponto quando você esquecia de racionalizar o denominador, né? Mas hoje em dia eu consideraria isso maldade. Claro, para dizer se isso é certo, você tem que fazer para ver se está certo mesmo. Então, isso aqui realmente é igual a 2 menos raiz de 3. Então, isso aqui também é verdadeiro. Olha só. A 2 também é verdadeira. E só falta agora a 3. A 3 é a mais fácil de todas. Olha aqui. Ele está falando o seguinte. 10 elevado a 3K tem 3K mais 1 algarismos. Está certo isso? Olha só. 10 elevado a 3 é 1.000. Tem 4 algarismos. O número de algarismos que você vai ter é igual a 1 mais o expoente que você tem aqui. Se você tivesse 10 à sexta, isso aqui é 1.000.000.000. 7 algarismos, né? Então, claro, isso aqui é uma potência de 10. Vai ser 1 e um montão de zeros. A quantidade de zeros que você vai ter é o próprio expoente. Então, no caso, você vai ter... No caso dessa afirmativa C, você vai ter 3K. Zeros. Aliás, você vai ter 1 e depois você vai ter um monte de zeros e essa quantidade de zeros que você vai ter é 3K. Então, o número total de algarismos que você vai ter é 3K dos zeros e mais 1. 3K mais 1. Então, realmente, você tem 3K mais 1 algarismos. Para qualquer que seja o número natural K que você coloque ali. Aqui, é claro, eu não falei, mas está escrito aqui o número natural K. Então, a gente está trabalhando realmente com potências de 10. O K não é um número real maluco, não. É um número inteiro positivo. Então, isso aqui está certíssimo também. Verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Então, a resposta correta é a letra E de ECO. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho